Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Discutimos uma petição através da qual mais de 11 mil cidadãos portugueses solicitam com participação para a aquisição de um equipamento para a medição dos níveis de glicose por indivíduos com diabetes, com a qual o Grupo Parlamentar do PSD naturalmente concorda. Trata-se de um dispositivo com uma tecnologia inovadora que permite, pois, tornar o controle da diabetes mais fácil e menos evasivo, já que evita que os doentes tenham de picar o dedo para medir os seus níveis de glicémia no sangue todos os dias. Gostaria assim de saudar todos e cada um destes peticionários e de lamentar que a apreciação da sua pretensão por esta Assembleia tenha demorado mais de um ano a ter lugar. Mas pior do que este tempo de espera é ainda o facto de o Governo ter demorado mais de um ano e meio a aprovar a compartilhação do referido dispositivo. Coincidência das coincidências foi hoje aprovado. Impediam, no entanto, Vossas Excelências e sabem disso, destes dois anos e meio de governação, depois de três orçamentos de Estado, que muitas pessoas com esta doença pudessem melhorar a sua qualidade de vida por falta de recursos económicos. Com efeito, o equipamento inicial representa um encargo de cerca de 170 euros e um sensor para cada 14 dias custa cerca de 60 euros, o que significa uma despesa mensal superior a 120 euros para muitas famílias e o que se facilmente percebia que era incomportável para muitas delas. E neste domínio temos de ter presente não só o facto de, em Portugal, existirem cerca de 1.2 milhões de pessoas com diabetes, das quais cerca de 4 mil morrem todos os anos devido a esta doença. Por outro lado, se é certo que o número de amputações provocadas pelo chamado pé diabético diminuiu quase 37% entre 2010 e 2016, foram ainda realizadas mais de mil amputações só no último ano, o que ainda assim se traduz num número assustadoramente elevado. O diagnóstico precoce e a prevenção são, pois, vertentes fundamentais do combate à diabetes e não era aceitável que a falta de investimento do Governo neste domínio tenha como consequência, tivesse como consequência, porque ainda a tem, a degradação das condições de vida de tantos portugueses. É, pois, preciso investir ainda mais na medicina preventiva, nos rastreios, mas também na promoção de hábitos de vida saudáveis, pois só assim poderemos inverter a tendência de crescimento médio anual desta taxa de incidência. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Parlamento aprecia ainda hoje dois projetos de resolução, nos quais recomenda uma vez mais ao Governo o que há muito já lhe foi recomendado e há muito já devia de estar feito. Disse.